Chegamos ao episódio 71 Poluentes e parasitas serão as causas de todas as doenças Parte 1 Você já imaginou trocar seu travesseiro por um novinho e após alguns dias começar a manifestar doenças respiratórias lavar roupas e pratos na mão por dias e desenvolver alergias comer alimentos amanhecidos frequentemente como pizza, manteiga e queijo e desenvolver insuficiência hepática Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas e se você quer saber mais sobre os poluentes que enfraquecem a nossa saúde do dia a dia fique comigo para saber os 5 poluentes mais abundantes no nosso convívio Bem-vindo ao podcast do doutor saúde do Dicas Curtas Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente Então vamos lá No livro da médica pesquisadora PHD Uda Clark A cura para todas as doenças Em resumo, aborda os dois principais causadores primários de todas as doenças que são os poluentes e os parasitas e como prevenir e combater para se autocurar A autora relata que falta de vitaminas, exercícios físicos e privação do sono são causas secundárias Para simplificar a autocura, devemos focar apenas no combate e na eliminação de poluentes e parasitas Neste episódio, vamos abordar os poluentes O que são poluentes? São as substâncias encontradas nos alimentos e em outros produtos que consumimos na forma de higiene, cosméticos e produtos de limpeza Os poluentes geralmente habitam lugares inimagináveis Em outras palavras, para aprofundar-se no assunto Acesse nosso site www.serone.com.br Que não devem ficar em nosso corpo Mas que invadem através do ar, dos alimentos e bebidos Agora você tem a oportunidade de ficar frente a frente comigo Através de uma consultoria online Para se cadastrar, treinos e xampus Agora que você foi apresentado aos poluentes Vamos conhecer os 5 principais O link está na descrição Antes de falar quais são os poluentes Você sabia que cada pessoa doente se investigada a fundo Não somente através dos exames convencionais de sangue, urina, fezes e saliva Mas também através da bioresonância Vamos encontrar poluentes e ou parasitas Por anos acreditamos que a causa do diabetes tipo 2 era o açúcar De resfriado era o vírus E do câncer era a exposição a substâncias cancerígenas E da depressão era por má parentalidade Você sabe o que é parentalidade? É um conjunto de fatores biológicos, psicológicos e jurídicos Que tornam o indivíduo pai ou mãe de outro indivíduo Em outras palavras Por falta de acolhimento em todos os aspectos Por falta de aceitação Falta de sentimento de pertencimento Segundo Bert Ellendick O pai da constelação familiar O que a autora relata na maioria das vezes Diabetes tipo 2 está relacionado com um verme Que habita no pâncreas de gado Que afeta o nosso pâncreas Resfriado está relacionado com micotoxinas Principalmente a aflotoxina Encontrada no mofo de alimentos como o queijo E o câncer Com um parasita chamado faciola hepática Um verme intestinal encontrado no fígado de carneiro Agora preste atenção nos 5 poluentes mais abundantes Que devemos combater O poluente número 1 Solventes Compostos que dissolvem as coisas O solvente universal é a água Mas felizmente ela não dissolve gordura Ao contrário do solvente A base de benzeno Muito encontrado no petróleo Nos plásticos Na fumaça de cigarro Nos corantes Tintas, pesticidas E produtos farmacêuticos em gerais Capazes de dissolver a gordura Então ela destrói aos poucos A proteção da nossa pele E dos nossos neurônios Que são protegidos por estruturas gordurosas E principalmente Esse solvente ataca Um órgão chamado timo Que é de suma importância Para a defesa do nosso organismo Favorecendo o surgimento da síndrome da AIDS Além do benzeno Temos o álcool propílico Encontrado nos produtos farmacêuticos Como removedores de esmalte Nos desinfetantes Nos cosméticos Que afetam o fígado E estimula o câncer A órgãos distantes Poluente número 2 Metais Seu grande problema aqui É quando ele está na forma bruta Puro Pois são capazes de inibir as enzimas Do nosso corpo Por exemplo O cobre inorgânico Ele faz mal É carcinogênico Mas quando ele está na carne É fundamental para a nossa saúde Joias Canos de abastecimento E amálgamas dentárias Geralmente tem o mercúrio Que é rico em talho Que é um outro metal Muito mais tóxico Que o próprio mercúrio Que afeta Por exemplo O nosso sistema nervoso E o nosso sistema endócrino Temos também Alumínio abundante Nas panelas E nas latas Que está intimamente relacionado Ao aporte cognitivo A nossa memória O nosso foco E também relacionado Ao mal de Alzheimer A dica aqui É sempre usar Aquela colherzinha de pau Para cozinhar As panelas de alumínio Poluente número 3 Micotoxinas São substratos Altamente nocivos Advindos do mofo O principal É a aflatoxina Que incapacita O nosso fígado Por semanas Ele é muito encontrado Nos sucos de fruta De caixinha Por causa do mofo Das frutas mal armazenadas A dica aqui É sempre comer a fruta E temperar a salada Com vitamina C em pó Poluente número 4 Toxinas físicas São poeiras E micropartículas De vidro Providas das fibras De vidro Muito encontrada Em construções Sempre encontramos Fibra de vidro Ou amianto Em tumores Sólidos Imagina respirar Imagina respirar micropartículas De vidro O seu pulmão Ele vai se tornar Um cemitério De buracos Para proliferar As bactérias Os fungos A dica É evitar Essas telhas De fibra de vidro Com amianto Poluente número 5 Por compor Inúmeros pesticidas Encontramos Principalmente No nosso arroz Temos o PCB Que é o bifenilos Policlorados Encontrados em sabão No detergente Temos também O formaldeído Que é encontrado Até 2 anos Após a fabricação De espumas Para travesseiros Colchões De sofá Resumindo Você vai encontrar Um ou vários Poluentes Se ler A bula Desses produtos De limpeza Da sua casa Do seu carro E também Do seu gramado Tem poluentes Em todo canto E se você Não aprender A minimizar Os contatos Com esses poluentes Certamente Eles irão Levá-lo Lentamente Para a fila Do hospital Felizmente Não vivemos Em uma bolha Em contrapartida Pagamos o preço O mundo de hoje Está difícil De respirar E não se intoxicar Quem dirá Se alimentar Ou tomar Um simples banho A dica É sempre procurar Alternativas Que São autossustentáveis São naturais Coisas mais orgânicas Sem tóxicos Colocar em prática Um de cada vez Até se tornar Um hábito Por exemplo Troca o seu desodorante Rico em alumínio CFC Por uma pedra De amônia Orgânica Caso já esteja doente A dica É se afastar O mais rápido Possível Dos poluentes E fazer A desintoxicação A expurgação Desses poluentes Seja por ressonância Seja através De extrato De plantas Uma vez por ano É aconselhado Fazer o detox Caso você Apresente Sintomas De desequilíbrio Tanto da sua Saúde física Mental Emocional E espiritual A lista completa Dos 5 poluentes Principais Você encontra No link Da descrição No próximo episódio Vamos falar Sobre poluentes E parasitas Seriam a causa De todas As doenças Parte 2 Nós vamos dar Ênfase Nos parasitas Espero que tenha Gostado do episódio De hoje Tem algum assunto Que você gostaria De saber mais A respeito Ficou com alguma dúvida Venha fazer parte Da nossa comunidade No facebook O doutor saúde E sanar todas elas Se você gostou Curta Comente E compartilhe Dicas curtas Em suas redes sociais Aproveite agora Para assinar E acompanhar Esse podcast Através do seu dispositivo Apple Ou Android Sendo que você também Pode encontrar O doutor saúde No spotify E no deezer Agora um anúncio Muito importante Sabia que a partir De agora Você também Pode ajudar O dicas curtas A crescer ainda mais Fazendo parte Do grupo De apoiadores É isso aí Com incentivos A partir de Um real Por mês Você vai ajudar O dicas curtas A alcançar Mais pessoas Incluir novos Experts E é claro Ter um acesso Ao grupo De apoiadores No facebook Para receber Conteúdos Especiais E ter acesso A lives Exclusivos Para poder tirar Suas dúvidas Ao vivo Com o expert Da sua preferência Para ser um apoiador Basta acessar O site Apoia.se Barra dicas curtas O link Vai ficar disponível Na descrição Deste episódio Ficamos por aqui Continue acompanhando Este podcast Eu sou Abílio Cerone O seu doutor Saúde Do Dicas Curtas Um abraço E até a próxima semana Conheça os demais Experts em www.dicascurtas.com.br Música 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 Música